Hoje é sexta-feira, dia de planejar o seu fim de semana, então programe-se. Olá, uma noite encantada pra você que assiste o DF Record. Isso porque a atração era uma vez a Adventure e chegou em Brasília pra trazer ainda muito mais encantamento e alegria pra criançada. Agora, Enzo, conta pra gente qual que é o segredo desse castelo. Olha, é um teatro interativo pra toda a família, onde as princesas não se encontram no Jardim do Castelo pra um grande piquenique com todas as crianças. Só que ninguém contava com a ajuda do Peter Pan pra poder ajudar essas princesas que foram presas por Capitão Gancho e Malévola. E vai ser o Peter Pan quem veio salvar? Bom, que eu encontrei vocês. Aqueles vilões lançaram um feitiço aqui. Agora eu preciso da ajuda de vocês pra desvendar esses mistérios. Tem caça ao tesouro, aventura e ainda tem um piquenique como as princesas. Pessoal, quinta e sexta a partir de quatro e meia e no final de semana a partir de duas e meia. Eu conto com a ajuda de vocês. Venham se divertir! E que tal curtir o Gloob Space Jump? O primeiro mega parque inflável temático do mundo chegou à Brasília para alegrar adultos e crianças. Acontece até o dia 25 de agosto no estacionamento privado do Parque Shopping. Perfeito pra você que adora uma aventura. Ingressos a partir de R$ 49,90. Tem mais programação boa? Hoje e amanhã a partir das oito e meia da noite o cantor e compositor Dori Caymmi se apresenta no Complexo Cultural do Choro em um show onde celebra os seus 80 anos e os 110 anos de nascimento do pai, Dorival Caymmi de quem herdou a voz inconfundível e a vocação para a música. A meia entrada custa R$ 50,00. Pra você que curte um bom espetáculo tem Hermano Teu na Terra de Godá com a companhia de teatro Os Melhores do Mundo. Vai ser sabadão às nove horas da noite e domingo às oito horas da noite. Venha se divertir e bom espetáculo! Ingressos a partir de R$ 60,00. Prepare-se Brasília! Após o grande sucesso da primeira edição, está de volta o Festival Julino amanhã a partir das seis horas da tarde no Parque da Cidade. Traga toda a família para curtir Lenine, Lúcia Alves e o tributo a Luiz Gonzaga com o trio balançado. E claro, aquela comidinha típica de dar água na boca. Não perca tempo, sou! Garanta seu ingresso pela bilheteria digital. Meia entrada por R$ 60,00. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!